dinheiro nem é chuva, 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 eu vou é pra casa irmão, caixa de pergunta aberta, vamos lá, qualquer porra podem mandar, só tem uma forma de quem não tem dinheiro, ganhar dinheiro na internet, vendendo, ah mas eu não gosto de vender que não sei que, tá bom, fica pobre então, ah mas dá pra, sei lá, gravar conteúdo e monetizar, tá, mas se você virar produtor de conteúdo, gravar conteúdo e monetizar, você ganharia mais dinheiro ainda se você vendesse alguma coisa pro público que te segue, ah mas eu não gosto de vender, tá bom então, eu gosto, deixem pra mim. Mano, storytelling é bem simples, é você saber contar histórias na qual agreguem valor ao seu produto, na qual gerem emoções na pessoa que tá ouvindo a história e que essa pessoa possa comprar o seu produto no final, então saiba contar a história, imagina que eu começo a contar uma história aqui e a história tá chata, não tá prendendo, não tá gerando emoção, vocês vão falar, foda-se, não quero saber. É igual quando alguém tá te contando alguma coisa que ela viveu, alguma história e você tá ouvindo, mas com a cabeça na puta que pariu, é a mesma coisa, as pessoas não sabem contar histórias, isso serve não só pra vendas, pra sua vida também, então, só que lógico, se você aprende a vender com isso, se você for contar uma história da sua vida, você vai saber contar muito melhor, porque você não tá vendendo nada no final. Já a história tá ali pra um produto que você vai vender, você tem que saber enganchar a história com o produto que vai ser ofertado no final. Não, não tá merda não, eu falo isso lá no curso também, comecem no CPF, não vai, você não tem dinheiro pra começar, não vai procurar gastar com um contador, em abrir uma empresa, esperar o caralho da burocracia de abrir uma empresa, não, começa na porra do CPF, depois que você tá ganhando dinheiro, arruma um contador, você vai estar com o dinheiro no bolso, abre a sua empresa, paga imposto retroativo e legaliza a porra toda e já era. Eu rodei 500 mil reais no meu CPF, 500 mil, quando eu comecei, e tô aqui, não deu porra nenhuma, entendeu? Aí quando eu falo de começar no CPF e tal, não é que você vai estar cometendo um crime nem nada, você vai pagar o imposto, mas você vai pagar o imposto depois que a empresa estiver aberta, acabou, entendeu? Isso se chama imposto retroativo, agora, seria muito bonitinho, né, igual o pessoal fala, não, você tem que fazer tudo de forma não sei o que, mano, a realidade é essa, ninguém vai gastar um dinheiro da porra pra abrir uma empresa, pagar um contador, você nem tem dinheiro pra começar, a maioria não tem dinheiro nem pra investir em um curso, a maioria não tem dinheiro nem pra rodar anúncio, você vai falar pro cara abrir uma empresa assim, não começar assim do nada, entendeu? A realidade é essa, roda no teu CPF mesmo, a maioria das plataformas aceita você botar cadastro do CPF e liberar o dinheiro pra você e já era. É, quem assistiu? Não convence não, entendeu? É, preferia morar na América Latina, em algum país da América Latina ou na Ásia, é, ou na Rússia, né? Só que a Rússia tem um problema do frio, frio demais, acabou o verão, já era pra mim, não dá na Rússia. Então, por quê? Europa velho, muitos países da Europa, brasileiro e latino de forma geral, é visto como um pobre coitado, que saiu do meio da floresta amazônica ou da favela, que é essa visão que eles têm do Brasil, é, floresta amazônica, favela, e bunda, e carnaval, futebol, acabou. E que foi pra lá arrumar um trabalho, um subemprego pra buscar uma vida melhor e sobreviver, é um pobre coitado. É, muitos são assim, são, porra, não tô desmerecendo a esposa do caralho, é uma coragem da porra brasileira que vai pra lá, pra arrumar um emprego, mas, porra, você é visto dessa forma. Velho, pra que que você quer que a minha se apaixone por você? Você vai assumir depois, que é foda, entendeu? Eu teve aí algumas que, sem querer, se apaixonou por mim, já teve vez também que eu me apaixonei junto, e é pior ainda, velho, a despedida é triste. Mas, pelo que eu já percebi, se você, primeiro você tem que saber viver, você saber se divertir, entendeu? As pessoas não sabem viver, é, os rolês chato, chato, chato. E se você sabendo viver, a pessoa tá te acompanhando, você ter bons momentos, em lugares, assim, legais, se divertir junto, pra isso a pessoa tem que ser uma companhia boa, porque senão também não dá, você sai uma vez, come, depois você quer meter um pé na bunda dela tão grande, que puta que pariu. Você se divertir junto, pegar as coisas que você gosta de fazer, entendeu? Se ela gostar de fazer as mesmas coisas, aí sim, os dois vão se dar bem, é perigoso até você se apaixonar junto, ela também. Aí, aí depois você vê o que você faz, mano, que é foda. E assim, quando eu falo bons momentos juntos e tal, ter experiências, as pessoas já, geralmente falam, pra você é fácil, porque tem dinheiro, pode ir em tal lugar, não sei aonde. E às vezes não é só isso, mas pode fazer o melhor com o que você tem, entendeu? Porra, agora que eu tava em, eu fui na praia em Buena Aventura, né? Eu tava com a menina aí e, caralho, a gente foi à noite numa praia, comprou lá uma bebida e ficou bebendo lá na praia. Praia deserta, não tinha ninguém, a gente ficou pelado. Entrou na água os dois pelados e tal, e ficou sentado os dois lá conversando. Até tarde, só tinha gente na praia, sem roupa. Ela falou, nunca vou esquecer desse dia, eu falei, eu também não. Porque, velho, foi o momento, a experiência é foda ali, entendeu? As conversas, tudo, mas pra isso a pessoa tem que ser uma companhia agradável, entendeu? Porque tem mulher que é muito chata, porra, aí não dá, só serve pra comer. Já, já fui no Brasil. Eu juro que eu não consigo entender por que o Brasil é tão perigoso. Por exemplo, Cali, na Colômbia, é o lugar que, teoricamente, é o mais perigoso de toda a Colômbia. Eu fui pra Cali, lá, eu parava o carro em rua deserta, saí de festa, de madrugada. A gente saiu, foi andar na rua, de boa. Estacionava o carro em rua parada, largava o carro lá, saia andando pela cidade, ia jantar, ia passear. E depois que ia buscar o carro. Eu fico pensando, andava de janela aberta, parava no sinal de boa, porque eu via outras pessoas assim também. Por que que a porra do Brasil é tão perigosa, eu não consigo entender, mano? O lugar mais perigoso, entre aspas, da Colômbia é mais seguro que qualquer capital do Brasil. Porra, assim, a gente que veio do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, né? A gente já fica meio ligado. Eu cheguei em Cali, de carro, já cheguei assim na cidade, saí na rua já assim. Aí, porra, depois eu fui vendo as pessoas andando na rua, mexendo no celular, sentado na praça, de boa, mexendo no celular também, andando. Meu caralho, mano, aqui, povo no farol lá, de janela aberta, tranquilo, né? Falei, cara, não é tão assim, não. Aí, a menina, minha parceira aí, lá de Cali, falou, não, aqui não é perigoso, não, pode ficar tranquilo. A gente sai da festa de madrugada, andando na rua. Rua deserta, eu falei, a gente vai ser roubado, não, ela, não. Então, meu caralho, lógico, tem os bairros, ela me falando, que são os lugares, os bairros que são, que tem crime organizado ali e tal. Mas é só você não ir pra esses bairros, acabou. A diferença é que, por exemplo, lá no Rio, São Paulo também é meio assim. Bando de filha da puta, sai desses bairros, sai de favela, desses cantos, pra roubar lá na zona sul do Rio, pra fazer inferno ali na turma que mora nos bairros mais caros, né? Então, você não tem sossego em nenhum lugar, velho, entendeu? Em outras capitais do Brasil, também é meio assim, você não tem sossego. Até os bairros mais... Eu não consigo entender. Vou falar de São Paulo e Rio, então, pode tacar fogo e começar do zero, esses dois lixos de cidade, mano. Porque você não tem paz, você não tem sossego, entendeu? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.